E a corretora Colcói, pessoal! E aí, hein? Corretora de criptomoedas fala sobre rumores de demissão em massa. Há cerca de um mês, isso no dia 28 de junho, né? Um mês em relação ao momento que essa matéria foi publicada. A Colcói anunciou que a verificação de identidade se tornaria obrigatória para seus clientes. A medida foi implementada, isso no dia 15. E, segundo as informações, a nova política causou uma queda na receita da corretora, né? Porque quem está no nicho das criptomoedas, o cara quer um distanciamento do Estado. É isso que as pessoas buscam, né? Um distanciamento do governo. Ah, quer ganhar dinheiro? Claro que quer. Mas ela também quer um distanciamento do Estado. Só que o governo, né? Brasil, Estados Unidos e os governos aí pelo mundo, eles não querem saber desse negócio da pessoa se distanciar. Eles amam muito a população, porque a população é que dá dinheiro para eles, né? O governo não faz dinheiro, o governo não tem lucro, o governo não tem receita. Ele só, ó, arrecada da população para fazer a máquina pública rodar. Então, por causa disso, não é para a sua segurança, não é para melhorar a vida para você, não é para facilitar nada para você que as corretoras, seja a Colcói, seja a Binance ou qualquer uma, fez o processo de KYC ficar obrigatório. Não é para a sua segurança! Eu sei que elas falaram isso, mas não é. É porque elas têm medo de ter problemas com os governos. Por quê? Ela consegue ter um volume financeiro muito maior em um determinado país se ela aceitar como forma de pagamento, como depósito, a moeda daquele país. E para ela aceitar o real brasileiro, ela tem que estar de acordo aí com o governo brasileiro. Senão o governo brasileiro fala, não, você está aceitando reais, você está oferecendo serviço para clientes aqui nas terras Tupiriquins, então você tem que se adequar. Ou então a gente vai dar algum tipo de proibição aí para você, um stop order, alguma coisa nesse sentido. Então as corretoras estão se adequando, cara. Por quê? Elas fizeram uma conta básica. O que vale mais a pena? Lutar por ideais libertários e permitir que as pessoas negociem dentro da plataforma e não aceitar a moeda fiduciária ou aceitar a moeda fiduciária, não lutar por ideais libertários, né? É uma conta básica. Então elas fazem o que dá mais dinheiro, o que dá mais lucro. Basicamente isso aí não tem nem mais o que dá de desculpa. Então elas fazem o que dá mais lucro.